A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, não, não. Não, não. Só que você... O que é isso? Não, não... Não, não. Não. Não, não. Não, não. Isso, isso. Isso. Há... Não, não. Exhala. Exhala. E como você acha? 5. 5. E aí, você pode ir ao mesmo tempo. Seja só. Seja só. Não, vale. Se inscreva no canal. Como você está fazendo aqui? Eu estou fazendo aqui Eu estou fazendo aqui Eu estou fazendo aqui